Salve, salve galera da TV Borda ao meu lado, Bruno Ferrari. Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Tudo jóia. Bruno, o nome do personagem, por favor. O nome do personagem é o Rafael, próxima novela da sete, salve quem puder. Ele é um cara bacana, bom caráter, gente boa, ele é empreendedor, tem uma empresa digital e ele é noivo da Kira, que é o personagem da Vitória Estrada. E a Kira vai pra Cancun pra fazer toda a cerimônia, pra organizar a cerimônia de casamento dos dois, e lá acontece um furacão. E aí ela some, ele entra em desespero. E aí o histórico segue. O histórico segue, salve quem puder, né? Salve quem puder. Bruno, você falou de furacão, né? E a gente tava conversando antes de gravar aqui e houve um furacão também na sua vida. Pode compartilhar com a gente. Houve um furacão, porque a gente tava falando de mudanças, né? Qual foi a mudança, o que aconteceu que mudou a minha vida, assim, pra valer, eu acho que foi o nascimento do meu filho. Acho que não tem coisa melhor do que isso, né? A melhor experiência que eu já tive na vida e comendo. Olha isso. E a novela também, salve quem puder, a próxima novela na sete, assiste aí. Dia 27 de janeiro. 27 de janeiro. Com Bruno Ferrari e Gandileiro. Falou, Bruno, boa sorte aí.